A banca privada, em Portugal e na Europa, o sistema financeiro liberalizado tem um passivo, em termos dos resultados que pode apresentar, não só em termos reais gigantescos, os bancos estão basicamente falidos por todo o lado, neste momento os bancos dependem dos Estados, na realidade, mas um passivo a um nível mais profundo, que é um passivo na sua capacidade de canalizar e dirigir os recursos. E, portanto, se o Estado tem que entrar hoje como bombeiros para salvar os bancos, a pergunta política que nós temos que fazer, e isto tem a ver com a globalização, é se os Estados são tão bons para agir como bombeiros para salvar os bancos que estão falidos, não os podem deixar ir à falência, isso é certo, não os podem deixar colapsar, porque o sistema financeiro é um pilar da economia. E é por ser um pilar da economia que o sistema financeiro tem que ser publicamente controlado. Nós vimos todos estes escândalos que nós temos assistido na banca privada portuguesa, o Banco Português de Negócios, o Banco Comercial Português, o Banco Privado Português, são apenas a ponta de um iceberg de um colapso do sistema financeiro privado, depois de décadas de liberalização. E esta questão é, para mim, central. O senhor, particularmente, deu alguma ênfase à questão da necessidade de controle dos movimentos internacionais de capital, neste contexto de globalização. Ou dizia-lhes alguma coisa sobre isso? Concretamente, o que é que se pode fazer para responder isto? O João disse praticamente tudo o que eu gostaria de ter dito a esse respeito. enfatizaria talvez o aspecto do controle poder ser feito, o controle do movimento de capitais ser feito tanto à escala nacional como à escala das zonas de integração económica, como à União Europeia. E, nesse momento, talvez seja essa a questão que se pudesse colocar com mais razoabilidade. O controle do movimento de capitais à escala da União Europeia. Simplesmente, a União Europeia não foi construída para cumprir essa função, não é? A União Europeia foi construída para facilitar a integração dos mercados, sejam eles os mercados de bens e serviços, sejam eles os mercados financeiros, não tanto os de trabalho, mas não foi concebida para regular movimentações de capitais internacionais. Agora, o que nós temos neste momento que pôr a questão é desta maneira. A expressão convencional para pensar, que é mobilizada para pensar este problema é liberdade de movimento de capitais. Portanto, e quando a palavra liberdade é utilizada para designar o que quer que seja, dá uma coloração simpática à questão. Neste momento, nós sabemos que essa liberdade de movimento de capitais é, na realidade, uma liberdade que se sobrepõe a outras liberdades, tão ou mais importantes do que essas, e que essa própria liberdade de movimento de capitais põe em causa. De facto, o que os movimentos de capitais, à escala global, sem qualquer entrave, originaram nos últimos 30 anos, é como se tivesse havido uma experiência por parte de um cientista louco, a deixar os capitais fluírem livremente por todo o planeta. O que esse sistema originou foi exatamente, foi exatamente aquilo que neste momento estamos a discutir, foi exatamente uma dupla desigualdade entre rendimentos do capital e rendimentos do trabalho, e uma desigualdade no interior dos rendimentos do trabalho, sem precedentes na história. Essa mesma desigualdade que está por trás, como o Nuno há bocado explicava, eventualmente, dos mecanismos mais próximos da crise financeira. E, portanto, nós temos aqui uma cadeia de causalidades que tem na sua origem a liberdade de movimento de capitais. A liberdade de movimento de capitais é o ponto fulcral onde é preciso agir, e agir não necessariamente a uma escala nacional, agir a uma escala europeia. Portanto, o que está em causa são coisas a que nós nos habituámos. Está em causa a possibilidade de agentes económicos sediados na União Europeia poderem fazer livremente exportações de capitais para outras zonas do globo, sejam elas capitais reais para investimento direto, sejam elas capitais reais para a especulação bolsista. Mas é exatamente isso que é preciso fazer. E isso já foi feito no passado, e considerado com a naturalidade, quer dizer, quando se fala de liberdade, o que importa é a liberdade das pessoas, não é uma liberdade abstrata dos agentes relativamente impessoais que controlam os mercados financeiros. Vou tentar agora introduzir aqui algumas questões que foram chegando enquanto discutíamos. um espectador chamado Carlos Perneta coloca a questão da taxa de juros baixa como uma das principais causas desta crise, como tópico para discussão. José Manuel Faria pergunta se a regulação do sistema bancário implica a nacionalização de toda a banca. Margarida Diogo pergunta se a nacionalização da banca e a reorientação do financiamento para novos processos produtivos pode ser um mecanismo de resposta à crise e de dinamização da nossa economia. Começava agora, se calhar, pelo José Reis, mas podia-lhe que fosse o mais sintético possível para nós conseguirmos cobrir ainda aqui dois tópicos de perguntas que têm chegado. No caso da banca, nós hoje sabemos com alguma clareza o que é que significa termos em Portugal um banco como a Caixa Geral de Depósitos. Não estou evidentemente a defender que a Caixa tenha uma estratégia bancária que definitivamente e radicalmente afaste do outro sistema bancário, do resto do sistema bancário, mas estou a pensar no que seria um quadro em que a Caixa tivesse sido privatizada. Enfim, não vale a pena bater no ceguinho e lembrar como isso era uma proposta bem recente de alguns clarividentes. E, portanto, a questão bancária é realmente aqui central. Eu acho que faz parte disso um forte setor público. Não vejo as coisas em termos de integral nacionalização, mas vejo as coisas como sabendo nós que a regulação não é, no papel importante que podemos atribuir, não é, evidentemente, alguma coisa que se faça sem instrumentos diretos e sem capacidade de ação direta. E, portanto, o Estado e um setor público que tenha esse peso, esse poder, e que, portanto, dote o Estado de meios diretos capazes para que possa intervir com significado na gestão do crédito e na gestão do financiamento, isso parece-me central.